É o Bruninho, hein? Aí desce Isso que é foda, né? É o Bruno MC? Vamos que vamos É o Astúcia Me ligo de madrugada, disse tá feio de me ver Tá com saudade, quer brotar no meu queijinho Então cola aqui novinha, que hoje vai ter satanagem Só sequência de botada, vou empurrando com vontade Ela brota na minha base pra fuder Sei que ela gosta de jogar o bumbum bebê Sei que é escurinha porque eu sei que ela não liga Ela fica doida pra poder sentar na pica Sempre ela brota na minha base pra fuder Sei que ela gosta de jogar o bumbum bebê Sei que é escurinha porque eu sei que ela não liga Ela fica doida pra poder sentar na pica Senta, safada sempre se concentra Mas que quando tu vem por cima É bola gostoso que eu sei que tu gosta Quando eu tô com a Glock na cinta Safada sempre se concentra Mas que quando tu vem por cima É bola gostoso que eu sei que tu gosta Quando eu tô com a Glock na cinta Acaso o beat, tá lançando só pedrada Me ligou de madrugada, disse tá feio de me ver Tá com saudade, quer brotar no meu QG Então cola aqui novinha, que hoje vai ter sacanagem Só sequência de botada, vou empurrando com vontade Ela brota na minha base pra fuder Que ela gosta de jogar o bumbum bebê Frescurinha porque eu sei que ela não liga Ela fica doida pra poder sentar na pica Ela brota na minha base pra fuder Que ela gosta de jogar o bumbum bebê Frescurinha porque eu sei que ela não liga Ela fica doida pra poder sentar na pica Senta, safada sempre se concentra Mas que quando tu vem por cima É bola gostoso que eu sei que tu gosta Quando eu tô com a Glock na cinta Safada sempre se concentra Mas que quando tu vem por cima É bola gostoso que eu sei que tu gosta Quando eu tô com a Glock na cinta A casa o beat, tá lançando sua pedrada